Segue a vinheta com o meu café da tarde, meu lanche da tarde abençoado. Boa tarde, pessoal. Aqui sou eu, mais uma vez, mostrando um pouquinho do meu dia a dia. Hoje, eu vou estar mostrando para vocês um cafezinho da tarde improvisado. Aqui eu pus umas frutas, tem melancia, melão, laranja, uns moranguinhos. Aqui eu pus uma bisnaga de pão francês, umas torradinhas, pãezinhos, que é requeijão, doce de leite, um pâté, um suco de melancia e um suco de uva. Aqui tem uns pedacinhos de ricota e uma margarina. Biscoito também. No almoce, eu vou aproveitar e me alimentar bem agora no lanche da tarde. Oi, pessoal. Essa é minha sobrinha Ivana e vai lanchar junto comigo. Pessoal, como vocês passaram as festas de final de ano? Eu passei muito bem. Desculpa aí, deu uma balançadinha, mas é assim mesmo. Eu passei muito bem, graças a Deus, estou bem satisfeita. Foi um ano muito difícil, mas, enfim, graças ao nosso bom Deus, passamos por ele. Foi um ano de transformação, de aprendizado. Foi um ano onde tudo que estava fora do lugar foi posto de volta no lugar para que esse ano entrasse leve. Bom, vamos orar junto comigo para abençoar esse simples café da tarde. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abençoa esse café da tarde, meu Deus. É simples, mas foi o Senhor que abençoou, o Senhor que permitiu que nós tivéssemos condição de comprar o alimento. Meu Deus, abençoe. Consagra o meu vídeo. Que cada pessoa que assistir, meu Deus, seja abençoada. Que cada pessoa que permitir que meu vídeo entre na casa deles, que venha recebendo. Eu estava um pouquinho desanimada em postar vídeo. Eu dei uma parada, faz um mês que eu não posto um vídeo. Estava bem desanimada. Mas tem um amigo que também é youtuber. Estava começando como eu, o Marcos Pinheiro. Um amigão. Ele é de Alagoas. Um amigão. Aí a gente conversamos. Aí ele sabe, ele sempre me dá uma força. Quando eu desanimo. Agora eu vou tentar postar pelo menos dois vídeos por dia. Tem um suco que eu estou tomando. Desculpa que... Eu não sei o que está acontecendo. Que de vez em quando está parando o vídeo. O celular está parando de filmar. Eu estou tomando um suco. Eu fui no médico e a doutora falou que eu estou com a vitamina D baixa. E com muita anemia. Aí eu... Eu inventei um suco. Muito... Ele tem muita vitamina. Eu ponho o pepino, ponho o couve. Olha, é um excelente. Quando eu tomo ele, eu sinto cheio de energia. Aí eu vou estar ensinando para vocês também. A médica me proibiu de comer pão. Mandou comer pouco arroz. Fazer uma dieta. Pobre em carboidrato. Rico em proteína e verdura, legumes, frutas. Mas... É tão gostoso o pão. Eu não consegui parar. Mas... Eu incluí na minha alimentação... O... Arroz integral. O grão de bico. É... Estou comendo mais legumes. Mais verduras. Verduras cruas. É... Saladas cruas. Saladas cozidas. Saladas mistas. Saladas de grãos. Saladas. Então, é... Estou tentando balancear minha alimentação. Olha... Pessoal, hoje eu estou um pouco desanimada. Não sei se é o calor. Não sei se é o calor. Um moranguinho azedo. Morango. Bem azedo. Morango. Eu preparei muita coisa porque eu achei que minhas sobrinhas vinha se lanchar comigo. Agora eu estou sozinha com esse tanto de fruta. Tive que dar uma parada no meu lanche porque meu vizinho estava me chamando. Eu dei uma paradinha. Gosto muito de torrada. Balance. De 50 minuto. Não sei se é o calor possível. É o calor possível. Eu tenho que fazer um calor possível. Eu vou presentar as suas as suas as suas as suas quebras. E eu tenho um tempo. O que é o calor possível. Eu quase não acho a Mavizinha pra vir lanchar comigo Tá uma delícia essa torradinha com papê Eu não gosto muito de melão, mas tá cheio de mosquito Não gosto muito de melão, mas eu pensei que as meninas viessem lanchar, por isso que eu pus Comer uma melancia, comer um requeijão com ricota, comer um pedacinho de ricota com requeijão Não gosto muito de ricota não, acho seca e sem sal Esse vídeo é mais pra mim passar um tempinho com vocês, retornando Eu não gosto de ricota, tô ruim Pessoal, aproveitei e fui pegar um mousse Tá uma delícia Foi meu irmão que fez, mas eu vou gravar um vídeo fazendo uma torta de limão É uma delícia Que delícia Minha unha, fiz ela quarta-feira Aí onde tava já soltando o esmalte, eu tirei Fazer ela à noite Hum, tá uma delícia Não posso nem comer muito doce A médica também falou pra mim evitar açúcar Mas tá uma delícia Olha que eu não gosto muito de maracujá Isso é uma delícia Não tava uma delícia Vou comer e experimentar a melancia Experimentar essa melancia Tá um pouco aguada Não sei se é porque eu comi doce agora Tá uma delícia Tá uma delícia Hoje eu tô um pouco, tô triste Assim, o coração um pouco pesado Que eu recebi a notícia que um rapaz que trabalhava comigo Ele desapareceu desde ontem Ele e outro parente dele 22 anos Rapaz trabalhador Eu fui gerente dele em um restaurante que eu passei Tô muito, coração pesado, tô triste Mas tô orando, tô na esperança que Ele vai aparecer com vida Em nome de Jesus Pra Pra continuidade Os planos, os projetos dele Esse mundo tá muito violento A gente sai de casa, não sabe se volta A gente sai pra trabalhar Não tenho a certeza se vai retornar por lá Todas as vezes que eu saio Eu entrego o dia a Deus Entrego a minha jornada A minha ida pro trabalho A minha permanência lá A minha volta Entrego nas mãos de Deus E ter fé, né? Confiar Bom, pessoal Vou ficando por aqui Não liga o barulho não É que o carro Da fruta tá passando Fruta, verdura, ovo Então Normal Eu agradeço Pelo esse tempinho Que passei com vocês E Que Deus abençoe a semana Que Deus abençoe O término do dia A noite A madrugada de vocês E Que essa semana Seja de bênção De luz Que o Senhor Jesus Venha guiar esse espaço Vou ficando por aqui Se inscrevam Curtam Comentem Deixem o seu like No meu vídeo Que isso me ajuda muito E Um beijo E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau Tchau